Olá, amores do meu coração, tudo bem com vocês? Gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e estou de volta aí retomando a rotina, né, depois de ficar uns 10 dias fora de órbita com o nascimento da minha netinha. Ela é muito linda, maravilhosa, tô super feliz, já estou morrendo de saudade e eu agradeço aí a todos que me cumprimentaram pelo nascimento dela, que a Deusa te abençoe também ricamente, tá bom? E vamos então, pessoal, para o nosso tarozinho com astrologia para o dia 12 de maio de 2022, quinta-feira linda. Meu povo de Deus, o que vai acontecer aí nesta quinta-feira? Então, gente, ó, estamos com o Mercúrio retrógrado, o Mercúrio entrou em retrogradação no dia 10 e vai até o dia 3 de junho. Quinta-feira é um dia regido por Júpiter e nessa quinta-feira nós temos a linda lua crescente que entra no signo de Libra de madrugadinha. Uma hora da manhã, a lua crescente entra no signo de Libra, né? Então, o que acontece aí enquanto a lua estiver em Libra? É um momento muito legal para nós sermos diplomáticos, usarmos aí a diplomacia, a elegância, né? Libra é um signo elegante, charmoso, chique, né? Acho chique. E usar o equilíbrio para lidarmos com as nossas próprias emoções e também com os nossos afetos. Então, lua em Libra pede flexibilidade, diplomacia, muito equilíbrio, principalmente em relação aos afetos, aos amores, tá? É um excelente momento para realizar atividades que precisem exatamente disso, né? De acordos, de fazer alianças, né? E de harmonia também, tá? É super favorável para todo e qualquer tipo de tratamento de beleza, gente. Existe aí, né? Uma métrica no ar que favorece e traz um resultado muito legal, muito favorável. Então, você que quer fazer um tratamento de beleza, mudar o corte, cortar o cabelo, mudar a cor do cabelo, deixar a barba, tirar a barba, ou mesmo aí fazer outras coisas. Então, assim, você vai ter um resultado muito legal. A lua fica em Libra até sábado. Daí sábado ela entra em escorpião e a gente vai aí, né? Seguindo para o eclipsão que vai ter na segunda-feira, dia 16. Gente, tô super ansiosa por conta desse eclipse. Vamos ver aqui os aspectos aí para a nossa quinta-feira linda. De madrugada, a partir das duas até as seis da manhã, a lua faz uma oposição com Júpiter. Então, aqui é um momento que dá carência, a gente pode ter excessos, né? Então, de repente, você perde o sono, aí você vai lá e come, come, come. Assalta a geladeira de madrugada, toma cuidado. É um período em que você pode ter um sentimento de falta, né? Então, não idealize muito, não crie altas expectativas. Segura aí as tuas emoções e, ó, mantém o equilíbrio que a lua em Libra pede. Não desconte a sua frustração nos excessos, né? Comida, bebida, ou tudo e qualquer tipo de excesso também. Toma cuidado. Aí, a partir das dez da manhã até as treze horas da tarde, a lua faz um trígono com Mercúrio. Apesar de Mercúrio estar retrógrado, é um período bom em que até alguns diálogos difíceis, eles podem acontecer. Ou alguma coisa que estava difícil de se conversar, um encontro a marcar, uma reunião, pode acontecer. Então, existe possibilidade de acordos, de entrar em concordância também, né? Com alguma pessoa. Cuidado com os pontos de vista diferentes. Então, não crie atrito também, tá? Se você tem um ponto de vista e outra pessoa tem outro ponto de vista, todo mundo tá certo, só que cada um tem o seu ponto final. Use a sua flexibilidade também pra avançar novas direções e explorar por novidades, tá? Aí, à noite, a partir das vinte e três horas e vai até as três da manhã, a lua faz uma oposição a Vênus. É uma noite em que o bicho pode pegar aí nos relacionamentos. Carências, desejos não atendidos, às vezes, existe aí um sentimento, às vezes, de estar abandonado, de não ter assistência. Isso pode pegar muito aí, principalmente na parte sexual, tá? Então, às vezes, ó, um livro, uma bela taça de vinho, sem exageros, né? Pode ser a sua melhor companhia aí nessa quinta-feira à noite, gente. Então, já providencie a sua taça de vinho, providencie aí um livrinho gostoso e se joga. Então, é melhor você não levar em consideração e escolher ficar mais aí na sua, ficar sozinho, pra que tudo corra muito bem, né? Senão, a gente cria conflitos desnecessários e cai numa briga e aí o troço fica aquela maior confusão e acaba que piora. Então, vamos respeitar aí esse mercúrio retrógrado e até legal pra fazer também a revisão, né? Do relacionamento, a revisão do amor na sua vida, da sua parte sentimental. Então, é o ideal, beleza? Vamos agora para os oráculos. Gente, eu estou chocada com esse mercúrio. Ai, chocada, olha só. Eu tô subindo um vídeo de uma consulta de 20 minutos. Eu tô subindo esse vídeo desde as 14 horas e 30 minutos. Tá dando aqui que ainda falta uma hora, dá que falta 100 horas. Outra hora, dá que falta 50 horas. Agora tá dando aqui que falta 45 minutos. Então, tá muito oscilante, gente. Tá muito babado, tá muito forte, né? Se atrasar algum vídeo aqui no canal, vocês levem em consideração que de cá eu tô fazendo de tudo pra dar tudo certo, tá bom? Já corre, se inscreve aí também no canal, ativa esse sininho pra você não perder nenhum vídeo. Semana que vem a gente tem uma semana, uma programação super especial. Vamos ter a Semana Cigana. Dia 24 de maio comemora-se o dia de Santa Saracalha, a santa protetora do povo cigano. Eu amo essa energia cigana. Então, semana que vem, todos os dias aqui, eu vou fazer live com as previsões diárias e todo dia eu vou ensinar algo aí pra você. Um banho, um ritual, uma oração, uma simpatia, alguma coisa pra você se conectar com essa energia cigana, né? E vai ser muito gostoso. Então, já vai se programando aí. Serão cinco dias maravilhosos, tá? E mais pro finalzinho da semana eu falo direitinho qual vai ser o horário. Vamos lá, meu povo, meus mentores, minha egrégora de luz, amada deusa, qual a energia aí pra nossa quinta-feira para todos os signos, sol, lua e ascendente? Qual a mensagem e orientação para todos os signos, sol, lua e ascendente para o dia 12 de maio de 2022? Gratidão. Vamos lá, então, começando com meus arianos. Arias, a gente tem aqui a carta da cruz. Então, uma quinta-feira de sucesso pra você, de vitórias e de conquistas, tá? Pode ser um dia um pouco pesadinho, né? Onde você, de repente, tem que trabalhar muito, você pode até se sentir meio cansado. Mas é um dia de valorização, é um dia de reconhecimento e é um dia em que você pode conseguir algo muito importante aí no seu dia, na sua vida e também no seu momento, tá? Ative bastante a sua fé, a sua força. Segue em frente porque a quinta-feira pra você super promete, tá? Vamos para touro. Touro, temos aqui a carta da coruja. Então, a coruja pede sabedoria. É aquele momento em que você deve refletir bastante, buscar se conectar aí com a sua sabedoria, com os aprendizados da sua vida que serão super importantes pra você nesse dia. Pode ser que você tenha que tomar uma atitude, uma decisão também importante aí na sua vida, no seu momento, tá? Então, tenha paciência, tenha sabedoria, boquinha fechada, observe bastante, esteja atento a tudo aquilo que te cerca, tá? É um momento para ler, é um momento para escrever, é um momento também para estudar, ok? E eu vejo vocês aqui muito, com a intuição muito alta no período da noite. Preste atenção nos teus sonhos e naquelas ideias, naqueles insights, sabe, que você tem à noite. Porque a espiritualidade quer falar com vocês, tá bom, touro? Beijo. Vamos para nós, gêmeos. Uau, vira que riqueza, gêmeos, a cartinha do coração. Tinha tempo que essa carta não saía pra gente, né? Então, olha só. Carta do coração para gêmeos. É um dia que favorece bastante aí o amor, tá? As relações afetivas, elas entram em harmonia. Para você que está sozinho, pode pintar uma novidade no amor. Para você que já tem o seu amorzinho, estava meio ruim, o troço melhora. Então, assim, é um dia de amor, um dia de romance. E um dia que vai alegrar aí o seu coração, tá? Então, uma quinta-feira de bênçãos para gêmeos, né? Vibre bastante aí nessa frequência linda do amor. Porque a quinta-feira também promete aí para nós, geminianos. Beijo. Vamos para meus cancerianos. Câncer, a carta do poço. Então, olha só. Nada, nada, deleta da sua vida o sentimento, às vezes, de que você está no fundo do poço, tá? Nada disso é real. Então, você está exatamente onde você deseja estar. Eu digo para você que é um dia em que é um novo amanhecer. O sol vai brilhar. Você pode receber uma ajuda, uma mão estendida para te ajudar a se levantar. É um dia para você se levantar. Inclusive, sair de situações difíceis, situações deprimentes, tá? E cuide principalmente do seu sentimento e da sua mente. Não fala isso. Ai, eu estou... Agora eu estou no fundo do poço. Não fala, tá? Você fala o seguinte. Eu estou feliz porque eu estou no topo da montanha, né? Estou no topo da montanha. É lá o meu lugar e é lá que eu estou e é lá que eu vou ficar, é lá que eu vou permanecer. Essa carta também, ela fala de sonhos realizados, tá? Então, existem aí sonhos e desejos a serem realizados na vida de vocês, tá bom? Beijinho. Vamos agora para o leãozito, leão. Mira isso, leão. A cartinha da estrela. Gente do céu. Pensa, leão. A estrela fala de um dia super mágico, né? Sabe aquele dia em que, assim, tudo pode acontecer? Sabe aquele dia em que você sente a proteção divina, você sente a espiritualidade, você sente a ação, as forças, né? Do universo te abençoando e agindo na sua vida. Um dia de cura, um dia de perdão, um dia de sonhos e desejos realizados. Um dia onde você se sente completamente pleno. E é isso, leãozinho. E a estrela brilha, né, gente? Então, esse leãozinho com a estrelinha na testa aí nessa quinta-feira, que é o dia de Júpiter. Expansão aí para os meus armores, meus armores purpurinias, tá? Beijo. Vamos para a virgem. Eita, virgem. Mira isso, a carta da lupa. Olha só. Vocês que já têm essa visão ampla, maravilhosa, a lupa aqui, né, fala que vocês estarão, assim, com visão de águia, visão de coruja, visão de raio-x, né? Então, entendendo, enxergando tudo. Nada vai passar despercebido de vocês, tá? E é bem provável que vocês enxerguem algo super importante, né? Então, um detalhe que estava faltando, um caminho que você pode seguir, alguma coisa que você nunca leu, de repente, você vai lá e pimba, lê, cai a ficha, muda a sua situação. Então, assim, visão expandida, preste bastante atenção. Muito, é... Muita capacidade de observação e de análise também, tá bom? Acredito que até, assim, contratos podem ser firmados, liberados, acordos também aí pra vocês, tá? Beijo, beijo. Vamos para a Librinha. Uau! Librinha, nessa força tua. Também a lua vai entrar aí em vocês, né, meu povo? Então, olha só. Libra vai com tudo. A carta do cavaleiro traz aqui pra vocês acontecimentos acelerados, bons acontecimentos. Vocês vão receber notícias, vocês vão receber convites, vocês vão receber proposta. Alguma coisa chega rapidinho aí pra você na sua casa. favorável pra você iniciar algo, tá? E aqui também o amor, gente. O amorzinho. É um dia super forte pra Librinha no amor, tá? Diversões, alegria, prazeres também, Librinha. Então, se prepara e vai pra galera. Beijo. Vamos para o escorpiãozinho. A carta 20 é a carta do jardim. Para o escorpião, nada melhor do que você se conectar aí nesse dia. Com a natureza. Caminha descalço, vá a um parque, vá a um bosque, vá a praia, toma banho de cachoeira, toma um banho de mar, toma um banho de chuva, toma um banho de banheira, toma um banho de chuveiro, toma um banho de mangueira. Faz um escaldapés, mas você precisa se conectar muito nesse momento aí com a água. E o momento do nosso banho, gente, é um momento super sagrado, né? Porque é a água que nos lava. Então, assim, em todos os banhos mágicos, a gente utiliza a água. A água é o principal elemento de um banho, né? E a própria água sozinha já é um banho de limpeza que você toma. Então, se você fizer daquele momento, mesmo que você não faça um banho de ervas e tal, na hora do seu banho é um momento sagrado em que você pode se conectar com o elemento água, tá? Gente, eu vou ensinar um troço pra vocês. Eu vou até marcar aqui. Lembrei agora, senão eu esqueço. Na semana cigana, vou ensinar pra vocês aqui um banho mágico. Pra você se conectar com o amor e a sua alma gêmea. E com qualquer coisa que vocês precisarem. Tô anotando aqui, senão eu esqueço, já vou pôr na programação. Aguenta aí, escorpião. Banho poderoso. Eu aprendi com um cigano. E vou ensinar pra vocês semana que vem. Então, já se inscreve. Não perde, tá? E semana que vem a gente tem a semana cigana, de segunda a sexta-feira. Então, escorpião, se conecte muito aí nesse momento, tá? Com a água, de alguma forma. Eu vejo aqui que é um dia legal pro romance. Encontros inesperados também podem acontecer. E muita energia curativa pra você. Inclusive, você conseguindo se libertar de coisas ruins. Em situações ruins aí na sua vida, tá bom? Um dia bonito pra vocês, ok? Luna. Vamos agora para Sagitário. Sagitário é a carta das pontes. Então, Sagi, caminhos super abertos aqui pra vocês. E vocês vão conseguir atravessar, fazer uma travessia, ir de um ponto a outro, ultrapassar uma dificuldade, ultrapassar um obstáculo. Alguma coisa que de repente você sentia que tava fechado, que você não tava conseguindo acessar. Nessa quinta-feira aí os caminhos ficam super liberados, tá? Muita movimentação e favorece, inclusive, as andanças sagitarianas e favorece também viagens pra vocês, tá bom, meus amores? Beijo. Vamos para Capricórnio, a carta do livro. Então, Capri, aquele dia pra você fazer mistério, guardar segredo. Guarde segredos sobre os seus projetos que envolvam dinheiro, principalmente, tá? É um dia de muita conexão com a prosperidade. Favorece os estudos, favorece acordos, favorece compra e venda, favorece negociações aí pra vocês, tá? Mas, boquinha fechada, faça mistério, tenha sabedoria, ok? E assim, se guarde, guarde os seus segredos nesta quinta-feira, tá bom, Capri? Beijo no coração. Vamos para Aquário. Uau, mira isso, Aquário, a carta dos anéis, a carta da aliança. Então, é um dia forte pra você fazer alianças. Cuide das suas alianças, né? Então, cuide da sua aliança de amor, alianças de amizade, de trabalho, de família, alianças espirituais. É um dia que você pode ser surpreendido, tá? Muita força, muita libido, muita energia, muita disposição também. E assim, um dia que surpresas podem acontecer, né? Eu amo surpresas, surpresas positivas, viu, meu povo? Vocês estão aí com muito gás, né? Isso é super legal, tá? Beijo. Aquário, bora fazer um alongamentozinho também, que vai ser legal pra vocês aí nesse dia, tá? Beijo. E meus peixinhos, temos aqui a carta do labirinto. Peixinhos, muito cuidado com a sua confusão mental. Mercúrio está retrógrado, né? Então, assim, muito cuidado, sabe? Você confuso. E ao invés de você se centrar, silenciar a sua mente, você pode, de repente, buscar o conselho de um do outro, falar, né? Com um com o outro. E aí, cada um te fala uma coisa e aí aumenta mais a sua confusão. Então, é um dia que você deve ficar sozinho, tentar entender o seu momento, tentar entender o que vai aí na sua cabeça. Muito cuidado com aqueles padrões repetitivos. Muito cuidado com vícios de comportamento. Então, analise. Será que eu estou tendo a mesma atitude que está me levando ao mesmo resultado? Acredito que a vida está pedindo para vocês uma mudança aí em algo, em alguma área. Uma mudança de comportamento para você sair aí dessa confusão. Então, olha o que está confuso na sua vida. E é ali que você deve analisar. Mas não conversa com ninguém, não. A não ser que seja tipo um terapeuta, uma pessoa espiritualizada, alguém que possa te ajudar a ter uma luz, tá? Não sai conversando com 500 pessoas. 500 pessoas te falam coisas diferentes e aí acaba que bagunça mais a sua cabeça e as tuas emoções, ok? Eu digo para vocês que a porta que você procura está pertinho de você. E muitos não estão enxergando porque estão aí nesse padrão repetitivo de comportamento. Então, é um dia de análise e de revisão aí para vocês. E assim, fique em paz, tá? Fique quietinho, fique silêncio, medite, escreva, converse consigo mesmo, tá bom? Vai ser muito bom para vocês, viu, meus amores? É isso. Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.